Olá, sejam bem-vindos ao bate-papo hoje sobre yoga, olhos essenciais, chacra e emoções. Vou me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Malu, eu moro nos Estados Unidos. Eu tinha um emprego corporativo até, nossa, 10 anos atrás. E estava no auge da minha carreira, quando engravidei, e a gente foi transferido para os Estados Unidos. Então, foi, puxa, estou grávida, transferida, vou poder ter o bebê em paz, mas quando eu cheguei aqui, eu pirei, porque eu não fui criada para ser mãe, nem de quatro horas. E aí, bate a cabeça de lá, bate a cabeça de cá, fui fazer uma aula de yoga, Aí, falei, vou fazer esse negócio aí, sei lá, se eu vou conseguir fazer o que esse povo faz, né? E tinha, acho que, tanto preconceito quanto qualquer outra pessoa que nunca fez yoga na vida. E entrei na aula, a pessoa foi super, super bacana, super feliz na colocação dela em relação à yoga. E comecei a fazer. E, gente, a yoga me transformou, assim, foi o que me deu, o que me centrou de volta na vida, que me fez ver a vida, a minha existência, de outra forma, de uma forma mais neutra, mais equilibrada. E não é, yoga não tem nada a ver com nenhuma prática religiosa, nada disso. É porque o exercício da yoga faz com que você se centre mais. E essa centralização é física, é mental, né? Então, você acaba trabalhando aí em conjunto. Então, vou compartilhar um pouco da minha experiência com a yoga. Hoje, eu sou certificada para dar aula, tenho 500 horas de certificação. E aí, queria compartilhar um pouco do que essa prática é para mim. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou a dona do PowerPoint. Eu só tenho que fazer uma apresentação, até para eu conseguir me guiar. Mas, se no final dessa aula, você não conseguir fazer essa pose... Olha, eu vou convidar você a se retirar. Mentira. Você não precisa, a gente não vai fazer nada demais. Nada desse estilo. Porque yoga não é isso, né? Yoga não é só isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a nossa saúde e as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então, a gente sabe que a gente tem a própria alopatia, né? A gente tem a nossa medicina moderna. E que bem são que a gente tem a medicina moderna. Com todas as descobertas, com todas as tecnologias, com todo o avanço que a gente tem. Perfeito. Então, a gente tem esse cuidado preventivo, né? Que a gente deve fazer, dentista, óculos, corpo. E, claro, quando tiver uma necessidade, também contar com os nossos profissionais em geral. Profissional médico, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta. Tudo o que a medicina moderna hoje nos presenteia, né? Então, são ferramentas. A medicina moderna é uma ferramenta pra nossa vida, né? Assim como a psicologia é uma ferramenta. Quando a gente precisa de uma terapia, a gente deve usar essa outra ferramenta. Então, a yoga, pra mim, e pra todo mundo, é uma ferramenta também. É uma outra terapia. Existe a yoga terapia. Então, a yoga é uma ferramenta pra que as pessoas tenham saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Então, essa saúde é a saúde que é realmente mais ampla, tá bom? E o que que é a yoga? A yoga, a definição da palavra yoga é união. Então, quer dizer, quando eu falei pra vocês que a yoga me fez essa centralização, é exatamente isso. Então, ela me trouxe o equilíbrio, a centralização das coisas, a união das coisas. Então, a união da minha mente, a união do meu corpo, tá? Então, essa união faz com que eu consiga ter mais controle das coisas descontroladas da vida, né? E a yoga, ela não é um malabarismo, ela não é virar de cabeça pra baixo. Na realidade, a yoga, a prática da yoga foi desenvolvida há muitos anos atrás. E as pessoas, na realidade, faziam yoga depois do seu dia a dia. Então, os caras iam lá, trabalhavam com a mão, as mulheres também, né? Lapidavam, quebravam, montavam e chegavam em casa e eles praticavam yoga. Por quê? Porque aí eles queriam se centralizar, se reconectar consigo mesmo. Então, só de você respirar, você já está fazendo yoga, tá bom? Eu vou convidar vocês, então, agora a pegarem um óleozinho. Pega o seu óleo amuleto que eu pedi pra você. Qualquer um que tenha na sua mão. Às vezes, ah, eu não tô com meu amuleto, agora ferrou, vou desligar a live. Não. Pega um óleo, se você tiver com sorte de estar com o seu óleozinho preferido. Pega ele. E vamos pegar e vamos colocar uma gotinha na mão. Eu tô aqui com uma line, que é alinhar. É um óleo de centralizar. Esse óleo é um lançamento da Doterra. Ele é um dos óleos do kit de yoga. Então, ele não é só pra ser usado pra quem faz yoga, tá, gente? É pra ser usado por qualquer pessoa. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele depois. Mas é um óleo de te centrar, de te ajudar a se reencontrar. Então, depois que você põe uma gotinha na mão, massageie uma mão na outra. Se tiver com criança lá do Carol, faz a mesma coisa. Põe uma gotinha na mão de todo mundo, porque yoga não é só pra gente adulta. Inclusive, minha paixão é ensinar yoga pra criança. E eles fazem melhor do que a gente. Então, pinga uma gotinha na mão de todo mundo e fala, vamos lá, vamos fazer yoga com a tia Malu. A gente vai fazer um barquinho com as mãos e a gente vai colocar o barquinho perto do nosso nariz. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e vocês contarem numa inspiração até quatro. E numa expiração até quatro. E a gente vai fazer quatro vezes, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo de barquinho nas mãos, fecha os olhos. Inspira. Um, dois, três, quatro. Expira. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Expira. Um, dois, três, quatro. Mais duas vezes. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Pode pôr as mãos no joelho. Ou aonde você quiser, relaxa, mantenha os olhos fechados. E eu quero que você continue respirando normalmente, sem contar. Só de fazer essa inspiração contando, como é que vocês se sentem? Se vocês quiserem abrir o microfone, colocarem no chat, fica à vontade. Quando eu falei pra vocês que a yoga não precisa fazer nada, a não ser respirar, isso já é fazer yoga. Porque a gente tá fazendo a união da nossa mente com o nosso corpo, através de uma respiração mais consciente. E hoje em dia, a gente fala de ansiedades, a gente fala de vários ataques de pânico, eu tô muito na cabeça. Mas quantas vezes a gente para pra respirar? E quando a gente para pra respirar, a gente consegue ter uma estabilidade mental e física. Tá bom? Por uma questão até fisiológica, depois a gente entra mais em detalhe. Legal, a Juliana falou que já tá mais calma. Exatamente. Então, a yoga é praticamente isso. Quando você tiver algum problema, você tiver no auge de alguma emoção, né? Vamos extremar aqui uma depressão, uma ansiedade. Pratica a respiração consciente. Isso é yoga. Pega seu olhinho, conta até quatro. Faz dez inspirações com dez expirações. E você vai conseguir controlar a sua cabeça melhor. Tá bom? Agora, se você puder, eu vou convidar você a levantar os seus braços lá em cima. Talvez não me vejam por causa do reflexo lá do céu, lá atrás. Pega uma mão na outra. Dá uma esticada. Sabe aquela esticada da manhã que você acordou e... Ai, que gostoso. De um lado, do outro. Inspira, levanta as mãos lá em cima, esticando quase tocando o céu. Expira, solta as mãos pra baixo. Inspira, levanta a mão lá em cima de novo. Expira, agora vira pro lado, como se você estivesse olhando lá pra trás. Se você olhar lá pra trás, torce a sua coluna um pouquinho. Sem se machucar, reconheça o seu limite. Inspira, levanta as mãos lá pra cima. Volta olhando pra mim na tela. E expira, agora vira pro outro lado. Torce pro outro lado. Deixa o pescoço neutro, sem olhar pra baixo, sem olhar pra cima. Olhando pra frente. Respira. Inspira, levanta as mãos lá em cima de novo, olhando pra mim na tela. Expira, põe as mãos no joelho. Eu gosto muito de mexer, sabe quando a gente mexe assim o tronco? Faz um movimento circular. Vocês não estão me vendo nada, né? Isso. Dá uma empinada na bunda quando vai pra frente. E fecha todo o ombro e traz o cóccix pra frente quando a coluna estiver pra trás. Então, é bem pra esse movimento de movimentar a coluna pra frente. Põe o ombro pra trás quando estiver aqui em frente. Muito bem. Vamos pro outro lado. Inspira quando estiver aqui na frente. Expira quando estiver circulando pra trás. Inspira circulando na frente. Expira circulando pra trás. Última vez. E inspira. Tô achando que o Miguel tá com ciúmes. Manda o Miguel vir fazer yoga. E vai pro centro. Muito bem. Pronto, olha aí. Mexemos o nosso corpo. Quando eu falo com as pessoas, você faz exercício? Aí as pessoas dizem, não, eu não vou pra academia. Eu falei, gente, isso aqui que a gente acabou de fazer é exercício. É o movimento do corpo. Às vezes é só isso que o corpo precisa. E daí a gente fica criando um monte de expectativa em cima de fazer exercício. Ótimo. Vamos falar sobre outra ferramenta que existe, que é a aromaterapia. Então a gente falou sobre a medicina moderna. A gente falou sobre a ergaterapia. E agora a gente tá falando sobre a aromaterapia. Eu não vou explicar essa figura complexa que anatomia. Mas, olha, quando você faz, quando você cheira um perfume que você, que o seu... Sei lá, vamos pensar. Vou falar um exemplo prático que existe na minha casa mesmo. Quando eu sinto o cheiro de chá, de capim e limão, cidreira, eu lembro da minha mãe. Vocês têm... Escreve no chat pra mim se vocês têm alguma memória olfativa. Você sente o cheiro, se lembra do seu ex. Ou você sente um cheiro, lembra da gravidez. Ou alguma coisa da sua infância, algum trauma, alguma alegria, cheiro de vó. Então, quando você faz a inalação de um... A respiração e inalação de um aroma, esse aroma bate no seu cérebro e estimula uma memória, uma lembrança, uma emoção. Então, isso é essa figura. Tá bom? Então, quando você faz a inalação de um aroma e a inalação das moléculas de um óleo essencial, esse aroma bate no cérebro e estimula emoções, memórias e lembranças. E, além disso, essas moléculas, elas interagem com... Elas entram nas nossas células, vão pra corrente sanguínea e essas... Faz uma questão física, porém, as memórias e as lembranças, elas desencadeiam uma reação física no nosso corpo, que é, às vezes, uma enxurrada hormonal. Então, por exemplo, você cheira e lembra de um trauma e aquilo bate o seu coração. Por que será? Porque houve uma comunicação com o nosso cérebro e o nosso cérebro teve uma reação, fez um desencadeio, um desencadeamento de reações físicas. Então, as emoções... Por isso que a gente fala tanto das emoções e aromaterapia é emoção. E, quando a gente cuida das nossas emoções, a gente cuida do nosso corpo e das nossas reações físicas. Muitas... Um percentual muito grande de doenças iniciam nas emoções. Então, quando a gente usa aromaterapia pra cuidar das nossas emoções, a gente tá cuidando das nossas questões físicas também. Bom, então, juntando a yoga, né, essa questão da respiração, da movimentação consciente com respiração, e essa ferramenta da aromaterapia, você tá usando duas ferramentas pra cuidar de você. Agora, vamos falar dos chakras. Os chakras, eles são... Ele é um centro de atividade no nosso corpo. A definição da palavra chakra é roda. Tá? E por isso que a gente visualiza muito nas fotos uma roda, porque é uma roda de atividade. Então, você assimila alguma coisa e isso é digerido numa parte do seu corpo. Por isso, essa roda, essa digestão daquilo que você absorveu, daquilo que você tá vivendo. Então, ele tem uma definição. Às vezes, as pessoas falam, ah, eu não entendo. Mas eu acho que basta a gente saber disso, né? Que a gente absorve coisas na vida e a gente digere essas coisas que a gente absorve e a gente tem que expelir de alguma forma. Vamos pensar na parte física. Você come, você ingere aquilo no seu corpo, na sua vida, o seu corpo digere e, às vezes, fica empalado ou solta, né? Ou tem um fluxo normal. Da mesma forma, com emoções, com energias, com coisas que você absorve um dos outros, da terra, da comunidade, do seu relacionamento com alguém. Todo mundo percebe isso, né? Que você, ah, nossa, essa pessoa, sei lá, me deixou pra baixo. Nossa, essa pessoa tem uma luz, né? A gente tem essa sensibilidade. Então, essas coisas são absorvidas pelo nosso corpo, são aí digeridas nesses centros de atividade do nosso corpo e são ou obstruem ou elas fluem normal. E aí, quando a gente trabalha com os chakras, é pra isso, pra gente fazer essa roda rodar, digerir e a gente conseguir eliminar. Às vezes, está entalado e quando fica entalado, ela tem consequências físicas no nosso corpo. Então, eu não quero falar sobre os chakras de forma muito teórica, porque a gente não está aqui pra isso. Mas eu queria comentar um pouco de quem somos e talvez quais chakras que nós estamos tendo que trabalhar. Então, vamos lá. Se você tem em casa, ou na sua vida, ou em você mesmo, uma característica mais de insegurança, medo, instabilidade, o que que vem com isso? Por exemplo, ah, eu tenho medo de falar, ou eu tenho medo do que essa pessoa pode pensar. Ah, eu tô insegura, eu tenho medo de sair na rua. Então, ou por exemplo, ah, eu tenho medo que essa pessoa, esse grupo me rejeite. Então, eu permito mais, eu permito que essa pessoa me agrida emocionalmente, ou verbalmente, ou até permito que ela entre na minha vida. E isso acaba me agredindo. Ou uma instabilidade de você achar que você não tem chão, você tá muito na cabeça. Uma outra razão que a gente vê muito dessa instabilidade, dessa insegurança das pessoas, é descontar em algo que te sacie naquele momento, que pode ser, por exemplo, a comida. Então, a insegurança, a ansiedade causa eu querer comer, eu querer suprir essa minha segurança de outro lado. Ou até de coisas materiais, as pessoas se apegam a coisas, porque aquilo é que gera segurança pra ela. Então, é difícil definir, né, uma coisa só, mas vamos pensar nessa, nessa coisa de não sei o que vai acontecer, não estou segura, e tenho medo. E o que, então, gera? Essas questões emocionais podem me gerar questões físicas, como, por exemplo, a compulsão, a constipação e problemas com membros baixos do corpo, ou seja, pernas, juntas, joelho, pés, então, é a parte de baixo do corpo. Então, é importante a gente observar o nosso corpo e quem somos, né? Veja, se a gente não tem perna, se a gente não tem joelho, pra nos estabilizar, você vê que é tudo meio que, tá tudo na mesma linha, né? Então, essa instabilidade pode ser visualizada fisicamente, fisicamente, tá bom? quando essas questões estão acontecendo, a gente precisa trabalhar no chakra, no chakra 1, que é o chakra do sacro, que é no cox, aqui embaixo mesmo, na base da nossa coluna. Então, quer dizer que essa roda de atividade, provavelmente, tá entalada com alguma coisa que eu não consegui trabalhar. e quando isso acontece, a yoga entra pra movimentar, pra permitir que essas energias com a circulação, com a movimentação do corpo, possa gerar uma uma digestão emocional, uma digestão energética, aquilo que eu tô vivendo. Então, aí entra a yoga, né? E com a yoga, que é uma ferramenta, a gente pode associar também a aromaterapia. E existem óleos que são perfeitos pra associar a algum tipo de prática. Por exemplo, o óleo de cedro, o cedarwood, o patchouli, o vetiver, arbovitae e o anchor. O anchor é o óleo do kit da yoga, que é um óleo pra te ancorar, o vetiver é uma raiz profunda de uma grama que te aterra, te cria estabilidade, te cria pé no chão. Então, é muito importante, né? O ser humano precisa ter estabilidade, ele precisa saber que ele existe, que ele é, que tudo bem, né? A gente pode ter medos, a gente pode ter instabilidades, mas a gente precisa também saber conviver e viver de forma equilibrada, tá? Pra que a gente tenha confiança de dar o próximo passo. Eu acho que todos nós passamos muito por isso recentemente por causa do COVID e a questão da gente não saber o que ia acontecer, né? E outra, a gente ainda não sabe. Então, estamos aí nesse processo de instabilidade, né? Mas a gente precisa viver, existir, apesar do desconhecido. Então, é muito importante fazer, então, essa prática do uso dos olhos. Como é que você pode usar? Você pode pegar algumas gotinhas, aplicar na base da coluna, no sacro, você também pode aplicar na sola dos pés e fazer uma inalação consciente, como eu mencionei anteriormente, tá bom? Os exercícios, por exemplo, eu gosto muito de deitar no chão. Você pode deitar no chão, levantar as pernas pra cima, dobrar o joelho, fazer um movimento de lado pro outro. Isso é um exercício que estimula essa segurança, estimula o chakra, o chakra do sacro. Combinado? Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui, gente. Espero que eu tenha respondido, Ju, sua pergunta, como usar. Vamos falar agora do próximo chakra? Falando de características. Uma pessoa rígida, uma pessoa dura, uma pessoa anestesiada. Veja, às vezes eu tô citando coisas que são antagônicas, porque o chakra pode estar desbalanceado muito pra cima como muito pra baixo, né? Então, por exemplo, quando tem um menozinho ali na situação, a pessoa que não tem prazer, não se permite ter prazer, isso é o menos. E existe aquela pessoa que é viciada no prazer, que é viciada em algum hormônio específico, né? Então, ele tem prazer através do vício de uma droga, de um celular, de uma necessidade de ser sempre elogiado. Então, são extremos e a gente precisa encontrar o equilíbrio, que é isso que a yoga propõe. É isso? Então, uma pessoa que tem dificuldade em trabalhar o prazer, o prazer da comida, o prazer do sexo, o prazer de existir, o prazer de se relacionar então, às vezes é uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito dura, uma pessoa que não tem sentimento, né? E às vezes a gente pode pensar naquela pessoa que está apática, que está tendo um momento difícil emocionalmente e ela simplesmente tanto fez como tanto faz. Então, e aqui também fala sobre a sensibilidade. Então, uma pessoa insensível ou extremamente sensível, né? Então, a gente está falando aqui de sentimentos, não o amor, mas a questão de sentir, de ser, de ter o direito de sentir, que está ali embaixo. Esse chakra, ele se localiza abaixo do umbigo, numa área que, veja, tem muita coisa ali, né? Tem o nosso útero, tem os nossos órgãos de reprodução. Então, é uma área de prazer, de fluir. E o objetivo, então, desse chakra é a gente trabalhar na saúde emocional, tá bom? E não só da saúde, mas também de estabelecer seus limites. Quais são alguns estímulos, Malu, que a gente pode fazer para trabalhar essa questão dessa rigidez, essa dureza ou dessa excessividade de prazer. Trabalhar na água, hidroginástica, entrar no mar, tomar um banho, de preferência que você entre na água, dançar, ou seja, o estímulo ao movimento, a flexibilidade, ao fluir. Imagina a onda do mar, o dançar, o brincar, fazer com que essa pessoa saia, não é? Olha, eu sou uma pessoa extremamente rígida e eu percebo que quando eu brinco com os meus filhos, eu sou outra pessoa. Então, é importante a gente estimular esse equilíbrio da nossa energia através dessas coisas também, tá bom? E alguns olhos que ajudam a trabalhar essas questões. cipreste, o cipreste é o óleo da circulação, é o óleo de fazer a coisa fluir, né? O cravo, que também é um óleo quente, é um óleo que gera ação. O laranja, que desperta a criança interior, que faz a gente encarar a vida de uma forma mais prazerosa. O cadamomo, que também é uma delícia pra equilíbrio energético, o ilang, que ajuda na questão do prazer, de estimular a pessoa a ter a sua, perder o controle, né? E ser mais flexível pra vida. O passion, que é o que cria paixão. E o passion tem alguns desses olhos aqui, inclusive, na composição. Passion é uma delícia, gente. Quem nunca provou passion, por favor, põe no seu carrinho, que ele é sensacional. Bom, e como é que eu uso, Ju? Da mesma forma. Você vai pingar uma, duas gotinhas de um óleo, um desses olhos na sua mão, vai colocar embaixo do umbigo, fazer uma massagem, aplicar na sola dos pés e fazer uma inalação consciente. Tá bom? Eu gosto muito de usar o ilang-ilang pra estimular a libido, pra estimular essa flexibilidade, essa coisa que eu não preciso controlar a vida, não precisa ser tão rígido. Gente, alguém tem alguma dúvida? Pode pôr, que eu vou, tô tentando observar e responder ao mesmo tempo. Vamos lá pro chakra 3. Ação, o chakra 3 é a ação, é o chakra da ação, do poder, do movimento, né? Da confiança. E veja, ele fica em cima do umbigo. O que que fica em cima do umbigo? O nosso estômago. E o que que acontece no nosso estômago? Fogo, digestão, ação, queimação, né? Então, é exatamente isso. É nessa área que você vai aplicar os seus olhos, desse chakra, se você precisa equilibrar a questão da ação, a questão do poder e a questão da confiança. Então, vamos falar um pouco sobre eles. O controle, é uma pessoa de extremo controle ou uma pessoa sem controle nenhum. Autoestima, uma pessoa que tá com baixa autoestima ou muita autoestima. Aí você fala, caraca, meu, o que que eu faço, maluco? O que que você tá falando que são tão antagônicos, né? Então, sim, claro, você vai despertar, por exemplo, usar uma canela pra alguém que precisa gerar ação, porque ela é quente, ela faz o movimento, né? Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que tá com baixa autoestima, você vai pedir pra ela usar um bergamota. Nossa, eu pus ingere, cássia, gente, não era ingere, é alguma coisa que o corredor automático mudou, mas é bergamota, cássia, tipo, bergamota, cássia. Ah, é gengibre, não é ingere, é gengibre, tá bom? Gengibre também é um óleo que gera movimento, é a pimenta, né? Que gera tempero na vida. Então, também é uma pessoa apática, uma pessoa assim, sem controle em si, desconfiada, assim, uma pessoa que tá com o pé atrás, ela precisa gerar essa ação dentro dela, tá bom? Então, cássia, a canela, o gengibre, são óleos que fazem isso, o bergamota, então, trabalha a questão da autoestima, o grapefruit também é sensacional pra essa parte, uma pessoa que não tem esse movimento todo, não tem essa confiança, e o wintergreen já dá uma acalmada, assim como o bergamota dá essa acalmada na pessoa, tá bom? uma pessoa que tem muita confiança, precisa até abaixar um pouquinho, há um equilíbrio, né? Então, aqui, essa pessoa tem o direito de fazer, ela tem o direito de produzir, ela tem o direito de, ela tem que ter confiança pra que ela faça, pra que ela aja. Alguma dúvida? Como que eu aplico, Malu? Mesma coisa, botinhas na palma da mão, aplica ali na, na, acima do umbigo, aplica na sola dos pés e aplica também, aplica não, faz a inalação consciente. Pronto, vamos falar, então, do, das pessoas que tem algum problema com a questão do sentimento do amor, né? Ou são, são, posso falar desamadas? Acho que não. São as pessoas que não se sentem menos amadas, pessoas machucadas, E por outro lado também o obsessivo, essa necessidade de ter excesso de, de sentimento. Vamos falar um pouco aqui as situações. Então, uma pessoa com medo, medo de se envolver, medo de se relacionar, tá? Medo de abrir o coração. Uma pessoa que se machucou, né? Que foi machucada, que teve seu coração machucada, uma pessoa com solidão, sozinha, que prefere ficar ali introvertida, antissocial, né? E por outro lado, o outro extremo, então, é aquela pessoa invejosa, que não tem limites, não tem limites saudáveis, e também na questão do amor, que se doa muito ou se doa muito pouco, muito centrado em si e pouco, pouco para fora. O que que, quais são os impactos físicos que a gente vê? Questões, fisicamente, tá? Questões físicas de coração, questões físicas pulmonares, como asma, problemas no seio, problemas na parte superior das costas, Problemas, que eu digo, dor nessa região, e problemas de circulação que está totalmente ligado ao coração. Esse chakra se localiza no coração. E qual é o objetivo desse chakra? É gerar um equilíbrio, é gerar a autoaceitação, e gerar a aceitação do próximo também, que você consiga se relacionar com as pessoas ao seu redor. E como é que a gente pode fazer esse estímulo independente de qualquer coisa? Se você sente que você tem algum desses, alguma dessas características, como é que você pode trabalhar essas questões? Você pode se voluntariar, fazer um trabalho voluntário, você pode fazer práticas de cuidado pessoal, tomar um banho gostoso, passar um creme no corpo, dormir quando você precisa, ter o prazer de tomar uma água de coco, sair e tomar sua água de coco, que seja, comer uma coxinha na padaria, cuidar de você mesmo. Massagem também é uma prática muito interessante, receber a massagem, não dar massagem, ser tocada. também tocar, eu acho que oferecer massagem também, o toque faz essa troca, faz esse estímulo, a mão faz o estímulo, então receber e dar também pode fazer você trabalhar nessas questões. Tem um animal de estimação, também é uma forma de estimular essas características que a gente está falando. E alguns olhos, o gerânio, que é aquele abraço de mãe, manjerona, que é um relaxante, melaleuca, que faz o bloqueio da energia, cria uma proteção energética, peppermint, ilangue, escrevi errado, ilangue e eucalipto. São olhos todos que ajudam você nessa digestão dessas características e desse sentimento. Veja, a gente pode estar com alguma energia, alguma coisa que entupida e a gente precisa trabalhar essa energia, essas características para fluir o físico e fluir também as questões emocionais que a gente tem. Direito de amar e ser amado. Está fazendo sentido? Eu estou aqui falando de características de pessoas, como fazer que a gente trabalhe essas características para achar um equilíbrio com a aromaterapia, com a vida e, em alguns casos, com a yoga. Eu estou falando de algumas poses. Aliás, eu só falei para o primeiro chakra, mas depois eu falo dos outros. Vamos falar do próximo chakra, que é o chakra da voz. Então, esse chakra é localizado no pescoço, na altura da garganta e esse chakra é o chakra da comunicação, aquela pessoa que não se comunica, aquela pessoa que prefere engolir, que é uma malu da vida. E tem aquelas pessoas que, por exemplo, já se comunicam demais. É fofoca, né? conta mentira. Então, é uma questão aí de dosagem, de falar, não, eu posso falar e tudo bem, eu vou ficar bem e eu posso me equilibrar na minha fala e aí eu vou ser mais livre ainda, porque eu não vou estar me enfiando em problemas. E qual são as questões físicas que a gente observa com pessoas que têm que trabalhar esse chakra dessa energia da garganta? São problemas otorrinolaringologista, que o nosso otorrinolaringologista pode tratar, e os dentistas. Então, nariz, ouvido, garganta e saúde bucal. Então, geralmente são pessoas que se mantêm nessa, nesse ciclo de questões físicas e a gente pode trabalhar um pouquinho mais com com a, com esse equilíbrio da comunicação. E quais são alguns estímulos que você pode fazer na vida? Você pode cantar, você pode falar alto, você pode sussurrar, você pode trabalhar com respirações que estimulam a ver a vocalização. Então, a gente não faz isso quando você está de sapo cheio, ou quando você está com problema, você faz isso é uma forma de você trabalhar esse chakra, estimulando esse chakra. E alguns olhos, lavanda é o olho da comunicação, ele estimula a pessoa a falar, a saber quando falar, como falar. E o orégano, por outro lado, ele já segura, faz com que a pessoa encontre o equilíbrio de parar um pouco com a fofoca, com o excesso de palavras. É difícil usar o orégano por causa do cheiro dele, mas você pode colocar ele com algum outro para meio que mascarar o óleo, o cheiro do orégano. E você vai aplicar na altura da garganta, tá bom? Na garganta, na sola do pé, põe uma meia depois, porque o cheiro do orégano é forte e faz a inalação da pizza, se você tem que segurar o bate-papo. Mas se não, lavanda vai te ajudar nessa parte da comunicação. O chakra seguinte é o penúltimo, gente, prometo. É o chakra que encontra-se no terceiro olho, que é a parte de cima aqui da sobrancelha. Esse é o chakra da intuição. de você perceber as coisas, ter essa percepção mesmo que vai além do que o conhecimento lógico nos permite. Então, é uma pessoa que não consegue pensar, não consegue planejar, tá perdida, não consegue tá com problema de memória, tá sem expectativa, sem imaginação. Ou, no contrário, é uma pessoa que tá extremamente trabalhando a cabeça, então, alucinação, pesadelo e problema na concentração. E o que que a gente vê? Pessoas com problemas nessa região do cérebro mesmo, Dor de cabeça, enxaqueca, compulsão e a saúde mental. E como é que a gente pode estimular isso na vida? Meditação, respiração, caminhar na natureza, fazer você sair dessa coisa aqui que a gente, né, desse materialismo, dessa preocupação do dia a dia e se conectar, se desconectar e conectar com algo diferente, algo maior. Tá bom? E alguns olhos que são muito bons é o Clary Sage e o Lemongrass. O Clary Sage, ele vai fazer com que você, aquela pessoa que está, que não tem tanta atividade, né, que está com problema aí no trabalho de organizar, de pensar, de memorizar, de ter expectativa, de planejar, ter meta. E o Lemongrass já vai fazer a pessoa que está com alucinação, pesadelo, concentração, dar uma acalmada, acalmada na sua, na sua mente. Vamos para o último, que é o Chakra da Percepção. ele se localizar na coroa da cabeça e por estar na coroa, vamos pensar para onde que ele vai? Para o céu, né, vai para algo maior. Então, é essa conexão com o divino, com o divino que pode estar dentro de você, o divino que pode estar acima, do lado, pode ser aquilo que você acredita que o divino é. Mas, essa falta de inspiração, às vezes, vem por causa do excesso de lógica. Pessoa extremamente intelectual, extremamente cética, descrente, materialista, sem propósito maior, né, com algo que seja maior, uma desconfiança que existe algo maior do que ele. E aí, essas questões físicas que a gente encontra é doenças autoimune, né, e algumas questões mais sérias do cérebro também. E qual que é o objetivo aqui? é aumentar a nossa percepção na vida que a gente não tá nisso sozinho e que existe algo maior ao nosso redor e que a gente pode contar, né, a gente pode contar com uma consciência maior e com alguém se comunicando, inspirações vindo além do que você sabe. E como é que eu consigo estimular essa parte da minha percepção? Buscando inspiração, buscando essa conexão através da respiração, de oração, de meditação e da massagem também. A massagem faz você entrar em um transe, né, que a gente chama de transe. Ah, nossa, eu entrei em um transe, eu dormi. E esse nível de relaxamento faz com que você realmente saia do material e conecte-se a outras partes de você. E o óleo frankincense, gente, é o óleo do mês. A gente sempre fala que o óleo de frankincense é o óleo da conexão com o divino. Ele dá mais perspectiva na vida, ele dá mais propósito na vida. Um outro óleo que é sensacional é o Melissa, que também é um óleo mais caro, mas se você tem pontinhos, troque seus pontinhos pelo Melissa, ele é um floral, né, ele tem um cheiro que é forte, mas a propriedade dele é linda. A camomila romana, o sândalo e o alecrim. E aí, é essa capacidade de saber. Pronto, paro aqui, que eu já cansei de todo mundo, todo mundo se cansou de mim, eu queria convidar vocês a lançarem dúvidas, se vocês tiverem. no chat, ou pode abrir. Pode abrir. Ju, eu pus você no mudo de novo só por causa do barulho, mas se você quiser falar, pode falar, tá bom? Gente, antes de acabar, eu queria... Quer falar, Ju? Eu ia habilitar a câmera, mas acho que a minha internet não tá boa, meus cachorros tão latindo aqui, mas assim, Malu, eu adorei, é um tema assim que me encanta mesmo. eu comecei a praticar yoga no começo da pandemia, vim morar na minha chácara aqui, trabalhar home office, né? Tava com crise de pânico, então foram duas coisas que me ajudaram muito. O bergamota, que eu ganhei, assim, de presente da minha amiga, sem ela saber que eu tava com tudo isso, associado com o yoga que eu comecei a praticar em casa mesmo, peguei umas aulas online da Pri Leite, né? Não sei se você conhece. E aí, todo dia, assim, como eu trabalho home office, né? Eu não tinha muito tempo, mas eu fui, assim, disciplinada, acordava cinco e meia da manhã pra fazer minha yoga, né? E, assim, me ajudou muito e até hoje eu tenho essa prática, nem que seja meia horinha quando eu acordo, eu preciso fazer. Mas, assim, todos alinhados, eu sei, o que você falou ali, eu tenho alguma coisa em cada um deles. a minha dúvida é o seguinte, se eu posso estar usando os olhos em todos eles, tem a questão de sentido horário, anti-horário, não tem algo assim pra usar? Essas são as minhas dúvidas. E outra, já vou adiantar também, se tem, se você conhece algum curso aqui no Brasil pra essa questão da yoga, pra se profissionalizar, alguma coisa assim. mas, ó, muito obrigada, viu? Adorei a aula. Não sei de que isso tem no Brasil. Desculpa, aí eu acho que alguém do grupo deve ter, eu posso até perguntar, posso até procurar, mas eu não tô aí, né? Gostei que você falou que pode ser até 30 minutos. Eu tenho, quem me segue no Instagram, eu tenho várias aulas, eu dei aula diariamente durante a pandemia de 10 minutos, 10 minutos de movimento você consegue equilibrar o seu corpo. E eu tenho, não só pra adulto, como pra criança, aula de yoga pra criança no meu Instagram. De graça, entra lá, 10 minutos por dia, você tá com a mesma aula. Com certeza eu vou entrar. Então, você, ah, não quero o nosso sujeito. Não tem problema. Entra no YouTube, digita lá yoga, yoga. Com certeza vocês vão encontrar alguém que bate o coração e vocês se sentem à vontade de fazer. Então, o importante é você fazer em casa, no chão, de pijama, 10 minutos, mas fazer. Porque é muito interessante como essa prática reflete no nosso corpo e na nossa mente. Eu mesmo, um tempo eu fiquei sem fazer, quando eu retomei, eu falei, caraca, como eu não posso deixar de fazer? Porque o que ele gera pra mim de me centrar, eu não tenho que ficar gritando com ninguém, eu consegui pensar, eu consegui ter minhas inspirações, é sensacional. E a associação com os olhos, o bergamota, um olho sensacional pras emoções. Então, pega o seu olho queridinho, qualquer que seja ele, ou pega essas indicações que eu dei, eu não usaria pra todos. Todo mundo, não é que tem um chakra desequilibrado, todo mundo deve estar desequilibrado de tudo que é chakra, né? Mas eu não usaria, eu não, eu não focaria, eu não faria todos os chakras, eu focaria um, provavelmente começaria com a segurança, né? Que é a base da existência e iria subindo, é, porque um equilibra o outro também. Então, eu começaria por um só, trabalharia ali uma, duas, três semanas, um mês que seja, até você se sentir confortável de ir pra outro, tá? Um dia, a Silvia, aromaterapeuta que tá aí, um dia eu fiz uma mistura, peguei o livro de emoções, falei, nossa, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, peguei todos os olhos correspondentes, fiz uma sinergia e comecei a usar, igual perfume. no outro dia eu tava prostrada, liguei pra Silvia, falei, Silvia, eu não consigo sair, eu tô acabada, ela falou, maluco, o que você fez? Aí eu expliquei. Ela falou, você é louca? Você tirou todos os monstros da gaiola e quer enfrentar todos de uma vez só? Não, pega um, joga isso aí fora, até joguei nada, tá na minha gaveta, sei lá porquê, vou jogar fora. trabalha um de cada vez, a gente precisa, a gente precisa trabalhar um de cada vez. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Respondeu sim, Malu, obrigada, viu? Vou começar pela base, o básico, então. Obrigada, viu? De nada. Tem uma, eu quero falar um pouco do kit da Doterra também, teve o lançamento do kit da Yoga, da Doterra, tem muito reflexo, né? Mas, é esse kitzinho aqui, eu vou passar pra próxima, pra próxima tela pra vocês verem. Esse kit foi lançado agora e ele é sensacional, eu gosto muito de usar ele na minha prática, ele tem o Anchor, que é Ancorar, tem o Arise, que é Levantar, e tem o Align, que é Alinhar. São três olhos, você escolhe qual você quer usar na tua prática, ou você pode usar os três na tua prática, dependendo do fluxo que você tá fazendo. Eu gosto de escolher um e ficar com ele o tempo todo. E eu gosto muito da frase que ele fala, que o corpo alcança o que a mente acredita. Então, se você acredita que, né, que você pode, o corpo segue, a mente manda. E assim, eu quero voltar no exercício anterior, eu convido vocês a desligarem as câmeras, né, e vocês, se puderem fazer esse exercício agora, ótimo, se não, voltem e façam depois, é um exercício bem gostoso. Fechem seus olhos, relaxem, eu vou usar a minha, a minha colinha aqui, e eu quero que vocês, vocês viram a foto da árvore, né, então mentalizem essa árvore ou aquela árvore daquela infância, sabe aquela árvore da infância que você tem lembrança? Lembra dessa árvore, põe ela, tem no centro da tua, da tua mente agora. Qual é o tipo da árvore que traz você de volta pra um período de paz? Um momento completo. Agora imagina que você está em pé na frente dessa árvore. Essa árvore forte, cheia, cheia de energia divina. E quando você estende a mão pra alcançar e tocar essa árvore, você olha pra baixo e percebe que os seus braços agora se tornaram galhos. Galhos grandes, galhos pequenos, os seus dedos os galhos menores. Você tem até folhas nessas árvores. E as suas pernas são como se fossem um tronco e uma raiz que está ali tocando e se aprofundando no chão. Você se tornou uma árvore. com cada respiração você sente aquele ar dentro, aquele ar limpo se mexendo pra dentro e fora de todos os seus galhos. quando você estende esses galhos pra cima em direção ao sol cada vez mais você coloca o pé cravando, aterrando mais profundo na terra. com cada respiração as suas raízes se aprofundam e se aprofundam permitindo a energia da mãe terra entrar no seu corpo preenchendo cada célula. agora essa energia se concentra no seu cóccix do chacra da raiz. Eu sou divino ao ser uma luz eu tenho paz eu tenho segurança eu estou protegendo. Você sente essa energia vermelha gentilmente e vagarosamente movimentando nessa área e ela vai se tornando de vermelho agora pra laranja e fluindo pra cima na área abaixo do seu umbigo. alcançando o chacra número dois eu crio vida livremente sem estresse e com tranquilidade. o calor do laranja agora suavemente vai se tornando amarelo e vem pra região acima do umbigo. Ele alcançou agora o chacra do plexo solar. Aqui você visualiza claramente bloqueios que precisam que precisam ser movimentados eu tenho poder eu tenho confiança eu tenho sucesso nos meus desejos essa energia continua a fluir dentro de você e agora viaja na frente do seu coração se tornando agora verde eu estou dando e recebendo amor sem esforço e sem condições a cor verde então tá lá movimentando na frente do seu coração trazendo essa essa calma essa paz e agora ele começa a se tornar a cor azul e se movimenta na altura da garganta alcançando o chacra da garganta respire eu estou falando claramente com verdade e tranquilidade movimentando aí bloqueios aquilo que precisa fluir agora gente essa cor vai se tornando um pouco mais lilás e flui entre as nossas sobrancelhas um pouco acima da nossa sobrancelha alcançando o chacra do terceiro olho eu estou em sintonia com o divino que segue o propósito da minha vida com os olhos fechados aponte os seus olhos para o centro da sua testa olhando esse terceiro olho respire agora essa luz que era lilás se torna uma luz branca e ela flui para a coroa da nossa cabeça inclina um pouco a cabeça para trás como se você estivesse olhando para o céu e agora você enxerga essa luz essa luz branca fluir da sua cabeça para o céu é uma luz pura que você solta qualquer energia excedente que não te faz bem você libera essa energia para o seu bem estar eu estou único eu estou em união com algo maior com o meu divino permita agora que essa luz brilhante vá do seu chakra da coroa para o céu e volte para você preenchendo o seu corpo com energia pura em busca de uma cura cura de cada célula quando você estiver pronto vagarosamente traga sua atenção de volta para você preste atenção ao seu redor aos sons ao batimento do seu coração a sua respiração agora pode abrir os olhos os olhos para o seu agora para o seu sua nova pessoa essa é uma uma meditação que a gente acaba fazendo movimentando um pouco dessa energia essa consciência do nosso corpo e da capacidade que a gente tem de jogar para fora e também assimilar aquilo que é bom algum comentário alguma dúvida alguém quer falar como está se sentindo se sentiu medo se sentiu bem a Ju já falou que maravilha obrigada Ju eu fico feliz em falar sobre esse assunto quem tiver mais dúvida pode perguntar no Instagram no chat no WhatsApp ajudo assim sempre que eu puder tá bom boa noite para vocês bom descanso tchau 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 Obrigado.